Morreu em novembro de 2019. Ela revelou que teve um contato sobrenatural, se você acredita, escuta essa história. Um contato sobrenatural com o apresentador. Sobre esse e outros casos de grande repercussão, é que nós vamos conversar com ela agora, ao vivo, direto de Sorocaba. Lênin, primeiro prazer falar com você, boa noite. Gente, muito obrigado por ter aceitado esse contato com a gente, que não é um contato imediato no plano superior, a gente aqui, eu daqui e você daí, de Sorocaba. Agora, primeiro, algumas histórias, antes de mais nada, antes da gente continuar conversando sobre esse caso, nós vamos falar sobre o que aconteceu hoje em Beirute. Que, segundo eu soube, você também previu um grande desastre que ia acontecer. Inclusive, tem um vídeo de um jornalista, você tá vendo as imagens agora de Beirute, um jornalista contando isso, contando pra gente o que que ele teve pra comprovar que você tinha falado. O contato que ele teve com você. Vamos ver o vídeo desse jornalista, só pra quem tá em casa entender um pouco. Esse jornalista já tinha conversado com a Lênin, a Lênin teria falado pra ele sobre esse desastre que iria acontecer esse ano. Vamos ver o que que o jornalista disse. Acompanha comigo. Olá, eu me chamo André Romano, sou jornalista aqui do Rio de Janeiro. E tô gravando esse vídeo, chego a estar emocionado. A Lênin, no final do ano passado, ela sempre bate uma bola comigo de tudo que vai acontecer, o que ela sente no coração dela. E no final do ano passado, ela falou comigo que nós teríamos uma nova tragédia, o novo 11 de setembro. E olha a grande tragédia que aconteceu no Líbano. A gente ainda não sabe qual o número de pessoas que morreram, mas parece que é algo muito grande. E a Lênin acertou mais uma vez. Lênin, grava esse vídeo, que eu vou ser aquela pessoa que é correta e me ajuda muito. Obrigado por tudo, viu? Um beijo. Olha o meu São Miguel ali. Beijo, beijo. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo, porque muita gente, às vezes, quando escuta um relato desse, já não acredita. E às vezes até zomba de pessoas que têm esse tipo, entre aspas, de poder, de prever alguma coisa. Você já deve ter escutado muito isso. Tem gente que acredita, gente que não acredita. E creio que, pelo relato desse jornalista, você seja uma pessoa que respeita a opinião dos outros. Mas o que você realmente previu nessa questão, dessa tragédia que aconteceu hoje em Beirute? Boa noite. Boa noite. Na verdade, foram dois jornalistas que eu fiz essa previsão. Eu estava conversando com eles dois e passei aos dois que a gente teria uma tragédia muito grande, quase na mesma magnitude que teve as torres gêmeas. Entendeu? Então, infelizmente, aconteceu. E os dois gravaram um vídeo para mim, relatando. Na hora que eles viram, eles mesmos ficaram assustados com a previsão que eu dei. Eu falei, a tragédia vai ser muito grande fora do Brasil. Vai ser parecido com a tragédia das torres gêmeas. E está aí. Infelizmente, mais uma previsão que eu, sinceramente, não gostaria de ter acertado. Infelizmente. Agora, nessa situação, porque a gente sabe que o mundo é muito grande, pela sua sensibilidade, você acredita que a sua previsão é exatamente isso que aconteceu? Essa tragédia de hoje? Exatamente porque a nuvem que eu vi, com muita fumaça e muito fogo, e muitas casas destruídas, entendeu? Então, na hora que me mandaram o vídeo, eu já fiquei bem abalada, porque eu sabia o que eu tinha visto. Entendi. Então, é isso aí mesmo. Agora, Lene, nós temos também a nossa colega aqui, que apresenta junto comigo o MN 40 Graus, a Shirley, que também tem uma pergunta para fazer para você. Shirley. Oi, Lene. Primeiramente, boa noite para você. Sou Shirley Evangelista. E a gente está acompanhando... Boa noite. Boa noite. A gente está acompanhando em todo o mundo, desde o ano de 2019, essas tragédias acontecendo. A gente achava que 2019 tinha sido um ano difícil, nem imaginávamos o que estava por vir em 2020. Quem acredita, crê também numa espécie de lavagem espiritual que está acontecendo na Terra, no planeta. O que esperar de 2021, Lene? Na sua opinião, a gente vai continuar acompanhando casos tão trágicos como esses no mundo? Em 2019, eu fiz uma previsão falando se o ser humano está achando que 2019 está pesado, espera 2020. 2020 será o pior ano da humanidade. Eu não coloquei do Brasil, eu coloquei da humanidade e para esse mesmo jornalista e outra pessoa também fiz a previsão falando que teríamos uma pandemia. E eles deram risada de mim e falaram que eu era louca. E se concretizou. Só que teremos um 2021 bem leve e o 2022 também bem leve. Graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos isso, né? Uma notícia boa. É o que a gente espera. Agora, Lene, a história do Gugu liberado. Muita gente, eu escutei, inclusive, se falar em alguns sites a nível nacional, de que você teria tido um contato com o espírito do Gugu. O que é que teria sido falado por ele para você? Na verdade, eu expliquei, está lá no meu Instagram. Primeiro, antes do Gugu falecer, eu fiz uma previsão de um apresentador muito famoso que ia partir, ia falecer. Aí, apareceu que o Gugu tinha falecido e ele mesmo apareceu em vídeo e falou que não, que era fake news, que ele estava muito bem vivo. E eu olhei bem para ele e falei, é, Gugu, dessa vez é fake news, a próxima não é não. Aí, aconteceu o falecimento dele. Tempos depois, eu fiz uma consulta no plano espiritual, onde ele se encontra bem e em paz. E, sobre a herança dele, o que foi passado para mim e que tudo que ele deixou está justo, não está errado, entendeu? E ele está muito bem tratado no plano espiritual. E sinto que ele será devolvido em forma de reencarnação no berço familiar dele mesmo, daqui a alguns anos. É porque muita gente, às vezes, eu quero conversar com você da seguinte maneira, para que você entenda o que as pessoas me falam. A gente está aqui no estúdio da TV e a gente escuta muito se falar antes de começar uma entrevista. Teve gente que fala, vem cá, mas não é fácil você jogar? Você explicou uma coisa que eu ia perguntar. Não é fácil você jogar? Eu posso muito bem dizer que eu sou sensitivo e vou dizer que o ano que vem vai morrer um apresentador famoso. O que você provou foi que o Gugu tinha ido para os canais dizendo que era fake news, mas que você sabia que ele é, que era ele, que realmente ia morrer. E ao vivo, você não pode citar nome, só que em off, eu digo o nome da pessoa que vai falecer. Quando teve aquele, quase um acidente com o DJ Alok, eu dei a previsão na rádio e em off eu disse o nome do DJ. Então, assim, ao vivo você não pode dizer porque você pode dar um susto numa família inteira. Então, assim, em off eu falo para as pessoas. Por isso, ficam as provas para mim que a minha previsão é correta. Pois não, Shirley. Mais uma pergunta que eu tenho. Você disse que você consegue saber o nome das pessoas. Diante disso, é possível evitar aquela fatalidade se você avisasse e tentasse que a pessoa tomasse cuidado? Ou não tem como? Depois que você tem esse aviso, não tem como evitar essa fatalidade? Tem sim. Você avisa sim. Teve uma dupla de cantores sertanejos que eu consegui o contato, não diretamente com eles, mas consegui o contato e mandei avisar para eles tomarem cuidado. Entendeu? Eu consegui. E tem outro cantor sertanejo que ele tem que tomar bastante cuidado. Ele está no auge do sucesso, a esposa vai ficar grávida e é bom ele tomar cuidado. A vida já está dando sinais a ele de um acidente grave. O nome a gente não pode revelar, né? O nome eu posso dizer para vocês. E não, se é ao vivo eu não vou dizer. Eu já tenho. Mas eu tenho uma previsão para você, hein? Para mim? Sim. Lene, pelo amor de Deus. Espera aí, Lene. Pelo amor de Deus. Te pega uma cadeira e te senta porque a previsão é bombástica. Meu Jesus Cristo. Eu agora fiquei preocupado. Eu estou todo arrepiado. Só não me diga coisa ruim. Se for para dizer coisa ruim, não diga não. Se for para dizer coisa boa, você me diz. Não, tudo bem. Então eu vou falar as coisas boas aqui em off. Eu te falo as outras. Pode ser? Não, espera aí. Você vai me dizer a boa. É isso? A boa. Então vamos lá. A boa é que você vai ter que fazer uma escolha. Permanecer onde você está ou partir. Você vai receber um convite para outra TV. Aí é com você. Estou fora. Mas você pode me dizer em off? Sim. Vou te dizer. Agora quando você disse assim. Você pode fazer a escolha. Você vai receber um convite. Sim. Vem um convite. Pois é. Eu quero que você trabalhe da seguinte maneira. Trabalhe com o meu raciocínio. Vamos imaginar. Você está aí. Eu sou apresentador de televisão. Graças a Deus. Liderando a audiência no horário. Não é fácil. E muita audiência. Não é fácil para você jogar isso. Dizer assim. Não. Se ele está com audiência. Ele vai receber um convite de outra emissora. Não é assim que funciona. Ou como é que você pode ter essa certeza? Eu tenho a certeza porque já estão sondando você. Então o convite vem. Entendeu? É o que está no seu caminho. Aí você faz a sua escolha. Entendeu? Está no seu caminho isso. Aí o que é que eu devo fazer? Eu vou ou não vou? Aí te vira. Aí eu não vou me meter. Aí é com você. Isso aí que é um sucesso. Tanto a sua ida. Se você decidir partir. Como você ficar aí. Você vai crescer bastante. Bastante. Acho que eu vou ficar. Vou ficar. Olha aí. Agora me diga outra coisa. Tem mais alguma revelação? Tem alguma coisa para a Shirley? Porque eu falei com você antes. E eu queria saber se você tem alguma coisa para a Shirley Evangelista. Eu não tinha conversado com ela ainda, né? A gente não tinha conversado ainda. Eu não sei se você precisa ter esse contato prévio. Não sei como é. Explica. Para a Shirley, eu prefiro dizer em off. Pronto. É em off total dela. Pronto. Shirley, você quer ser mamãe? Eu já sou. Eu já sou, mãe. De um ratozinho. Não, calma. Mas não é porque você já é mamãe que não pode vir outra. Não, é verdade. Entendeu? Pode vir. É verdade. Então eu vou te dizer em off. Tá bom. Ah, Leni. Mas tem muito sucesso. Ai, que bom. Leni. Você vai pegar uma sequência muito positiva, sabe? Crescimento total. 2021, 2022, 2023. É sucesso total a você. Amei. E alguns afastamentos. Não entenda isso como uma coisa ruim, mas sim como uma coisa boa. A oração do Pai Nosso fala, né? Livrai-nos do mal. É verdade. Depois a gente conversa, viu? Eu quero saber mais. Agora, Leni. Tá bom. Leni, eu fiquei curioso. Tem mais alguma coisa para mim de positivo? Porque de negativo, eu vou conversar com você em off pelo seu WhatsApp. Mas de positivo, eu quero saber. De negativo, não. Você viu alguma coisa aí? Olha, de positivo é como eu falei. E tem realmente, eu não tô brincando, tem esse convite pra você. Já tá predestinado. Vejo muitas mudanças pra você em 2021 nesse mesmo programa aí, de forma positiva. Que coisa boa. É isso que eu vejo. A sua saúde tá tudo ok e você tem vida longa. Agora, como você disse uma coisa, a Shirley, ela pode ter alguma coisa nesse sentido mesmo. Porque ela anda esses dias muito enjoada. Não tem quem aguente chegar perto dela. É enjoada demais. Então, deve ser alguma coisa aí que, é como você disse, pode ser. Leni, só sobra pra mim, Leni. Você tá vendo? Agora, Leni, essa questão, a gente tá recebendo informação, muita gente ligada agora, a TV inteira, tá? Porque a gente tira a audiência que tá lá fora hoje, pelas pessoas que estão assistindo nesse momento. A TV inteira, aqui nos corredores, estão parados assistindo você nesse momento. Aí você tem como ter a noção de como é que tá lá fora. A gente tinha que conversar muito sobre muitas coisas, mas pra finalizar, a gente falava em off sobre o caso Elisa Samúdio. Eu soube que o corpo dela jamais vai ser encontrado. É verdade? Você previu isso? É verdade. É verdade. Jamais vai ser encontrado. A Elisa Samúdio, o desencarno dela foi um desencarno muito complicado, mas ela foi muito bem recebida pelo plano espiritual. Ela foi tratada e encontra-se em paz. Mas o corpo dela aqui jamais será encontrado. Jamais. O corpo dela foi um produto que jogaram no corpo dela, onde foi todo dissolvido, todo, todo, todo. Jamais será encontrado. Que loucura, a gente falou desse caso, inclusive, essa semana. Infelizmente. 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 Leni, pois não, só pra finalizar, Leni. Uma, uma, só mais uma. No cenário político, a gente vai encontrar uma estabilidade que o nosso país precisa? O que você prevê pra gente no cenário político, hein? Só interrompendo, viu, Shirley, viu, Leni? A Shirley perguntou uma coisa. E ela também fez uma previsão de que o Moro não terminava o mandato junto com o presidente. Não foi isso? Foi. Eu falei que o Sérgio Moro não concluiu o mandato dele junto ao Bolsonaro, que ele ia sair. Realmente, ele saiu. O Bolsonaro, se não mudar o que tá próximo dele, também é um que não vai conseguir finalizar o mandato dele. Também vejo isso. Que loucura, né? É dessa forma. Olha, em relação ao acidente que você falou do cantor, eu vou lhe perguntar aí off e vou guardar esse segredo. Não vou revelar aqui na televisão. A gente não pode. Eu estou tentando entrar em contato com ele já pra informá-lo, pra ele ter bastante cuidado. Porque a batida que eu vi é muito feia. É muito feia e eu não vejo coisa boa, não. Não tem os muitos. Então, você só tá vendo coisa boa aqui pro MN 40 Graus, que é esse programa que a gente... Graças a Deus. ...apresenta aqui. Sim. O programa vai crescer cada vez mais. Vai ficar muito forte o programa de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. E vou deixar uma boa aqui pra vocês. A gente vai se livrar, sim, dessa pandemia, tá? De setembro pra frente, as coisas vão melhorar. Vacinas terão... Vai ter a eficaz e vai ter a cura, entendeu? A vacina vai ser testada e ela vai ser comprovada com eficiência de cura pra todos. O mundo vai se livrar do coronavírus. As famílias vão poder passar Natal e Ano Novo juntas. Tem muita coisa boa também chegando. E a gente tenha aprendido, né, Lene, com isso, com esse recado, que eu vejo, assim, como o recado que o universo quis passar pra gente. Tomara que a gente tenha aprendido. Você acha que a humanidade vai mudar um pouquinho depois disso? Olha, eu carrego essa opinião. Pra mim é assim, quem é bom vai continuar bom. Quem é mau caráter vai continuar mau caráter. Infelizmente, é isso. Porque o ser humano, ele tem esse mal, ele quer te ver bem. Mas nunca melhor que ele. Agora, Lene, só pra que as pessoas passem a seguir você nas redes sociais, qual é o seu Instagram, pra que as pessoas comecem a seguir você agora? O Instagram é arroba lenisensitiva. Tudo junto. Arroba? Lenisensitiva. Lenisensitiva. Arroba lenisensitiva. Lene, muito obrigada. Eu posso pedir uma coisa pra vocês? Pode sim, claro. É porque os meus pais estão assistindo no Maranhão e eu sou maranhense. Eu queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Maria José Elinha Ferreira de Erivaldo. Paulo Ramos no Maranhão. Oi, Paulo Ramos. Lá tá todo mundo assistindo. Olha, a gente assiste muita mensagem de lá, de Paulo Ramos. É uma coisa de louco. Paulo Ramos, muita audiência lá. Seu pai e sua mãe. Minha cidade. Sua cidade maranhense, então é a nossa vizinha. Pois, Lenis, na hora que você tiver um contato lá por cima, você passa pra mim que você já tem meu WhatsApp. Eu quero saber de tudo, viu? Quero saber de tudo que vai acontecer. Então, quer dizer... Eu vou passar pra você. Se eu não aceitar o convite, eu fico aqui mesmo, né? E dá certo. Meio norte. Olha, se você decidir ficar aí, você vai crescer também. Muito, muito mesmo. E se você decidir partir, também cresce muito. Então, eu vou ficar. Só que aí você vai ter que... A diferença é... Aí é uma cidade pra onde você vai bem longe. Bem longe. Você quer virar meu vizinho? São Paulo? Olha, vai pra São Paulo. É, meu filho. São Paulo? Ele não vai, não. Por isso que eu tô dizendo te vira, não pergunta a minha opinião. Isso aí é a escolha sua. Tá, vou perguntar sim, pelo WhatsApp. Ele não vai, não. Valeu, Leny. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. A gente vai. Imagina, eu que agradeço. A gente vai se falando. Foi vocês, tá? Ó, e a gente quer saber o seguinte, no final do ano, a gente vai fazer uma previsão pra o ano que vem. Já quero contar com a sua participação, viu? Quem sabe não é aí mesmo. Olha isso. Eu tô presente com vocês. Olha aí, quem sabe não é aqui, Terezinha. Quem sabe não é aqui. Eu vou fazer, então, uma previsão pra você. Eu vou fazer uma previsão pra você. Vai acontecer o seguinte, a pandemia vai acabar. Então, você vai vir de São Paulo pra visitar os seus pais aqui no Maranhão. Vai passar aqui por Terezinha pra estar com a gente nesse momento. Meio Norte. Pronto. A previsão aceita com sucesso. E a sua gravidez também. Eita, Chile. Será que... Oi, Leny. Não sei se dá pra ver daí também. Eu também acho que eu tô grávida. Olha o tamanho do burro. Eu percebi, eu percebi. Tá de gêmeos. Gêmeos. Leny, obrigado. Você, só pra finalizar, ela tinha falado com o nosso produtor Daiton também, que você tinha falado, inclusive, sem ele dizer nada, pra ele se cuidar muito dos problemas respiratórios que ele tem, né? Você foi bem riba, porque ele é cheio de doença, o pobre velho. Mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa do bem. Obrigado, viu, Leny, pela participação. Saiu aqui o sinal da Leny. Obrigado, Leny. Muito obrigado. Então, tá aí, foram as previsões para a minha pessoa. Eu só vou pra São Paulo se a Chile for. Não vai, não. É verdade? Mas por quê? Não, mas ela, mas uma coisa com muita sinceridade, se ela diz que é pra ficar aí ficando, vai dar certo, prefiro ficar aqui, que ela sai daqui mesmo. A coisa que eu mais, a coisa que eu mais perigo é a minha tela. Será que pode ter sido só um pouquinho retroativo? Você terminou de mudar, recebeu o convite de mudar, né? A previsão foi retroativa. Ou então a gente nunca sabe, do jeito que a meu nó tá crescendo, sabe lá, se a gente não vai ter uma lá, né? É verdade. É. É verdade. Não vai, não. Como é? Ali.